Oiê, tudo bem? Bom dia pra você! Boa tarde, boa noite! Vídeo 31 dos 365 vídeos. E qual vai ser o papo de hoje? E que eu tenho notado que algumas artesãs têm feito isso com uma frequência absurda. E sem perceber, na inocência mesmo, tá? Eu sei que isso não é feito... Você não faz isso achando que você vai prejudicar, pelo contrário, né? Você tá vendo o seu momento e acaba descuidando desse lado. E sem perceber, você tá fazendo o quê? Deixando o seu cliente, a sua cliente mal acostumada. Por quê? Por que eu tô fazendo isso e eu não sei? Por quê? Dando desconto a todo momento. Quando você... Quando a forma que você encontra de vender é só através de desconto, você acaba fazendo o quê? Você acaba deixando o seu cliente mal acostumado. Porque a maioria das pessoas vão esperar esse momento, essa oportunidade, que não é mais oportunidade única, né? Porque você faz isso sempre, pra comprar de você. E desconto, uma vez dado esse desconto, você está fadado a dar esse desconto sempre. E as pessoas, além de esperarem esse momento, se em algum momento elas chegarem em você pra fazer uma encomenda, ou, enfim, qualquer coisa aí que seja, elas vão... Tá olhando a titia? Faz tempo que eu tô aqui. É! Elas vão o quê? Pedir esse desconto de você porque elas sabem que elas provavelmente vão ganhar esse desconto. Você vai ficar na saia justa, não vai saber como dizer não, com medo de perder a venda que você faz, dá o desconto. E, quando você faz isso, você acaba acostumando mal o seu cliente mesmo, tá? Então, tome cuidado com o desconto. Eu posso dar desconto? Chalene, pode. Você pode, sim, dar desconto. Mas eu escolho momentos específicos do meu ano pra dar o desconto de uma forma direta mesmo, né? Quando eu falo de uma forma direta, é de uma forma escancarada, né? Olha, essa é a oportunidade única de você fazer isso, de você comprar algo meu com desconto mesmo, tá? Porque, quando eu falo desconto, gente, eu vejo as pessoas fazendo, às vezes, por menos da metade do preço. É, assim, é desesperador mesmo. Porque acaba não valorizando o seu trabalho, acaba acreditando que o artesanato não é valorizado, né? Tá com coisas muito tempo parada e acaba fazendo isso quando existem outras formas de você vender até coisas que você tem parada aí sem precisar dar desconto, tá? Uma das coisas que você pode fazer é criar uma ação aí pra trabalhar com bônus, por exemplo. Então, vamos supor que você tenha algumas poucas peças aí no seu estoque, umas 10 peças, umas 10 unidades de produto pronta entrega, tá? O que você poderia agregar de valor nesse produto pra chamar a atenção e fazer uma ação pra vender esse seu estoque? De repente, você tem uma necessaire. Será que se você não fizer aí, se você fizer um tapa-olho, por exemplo, ou um porta-moedas, enfim, uma peça menor, né? Que não vai trazer muito custo pra você, é um custo baixíssimo que você consegue fazer com tequinho de tecido. Ou se você tiver do mesmo tecido pra fazer um kit, você não consegue atrair mais através de uma ação e fazer uma ação aí compra com bônus? Sair divulgando isso aí durante a semana, trazendo pessoas pra um grupo só pra fazer essa ação. Será que você não consegue vender? E eu digo pra você que sim, tá? Porque eu faço dessa forma, as minhas alunas têm feito dessa forma e dá resultado. E você não precisa dar desconto e você não tem prejuízo, tá? E mesmo que seja um bônus que você gaste um pouco mais, o que acontece? O bônus, ele tem muito mais valor que um desconto. O bônus, ele tem... o presente, ele vale muito mais do que um desconto que você dá. A percepção de valor é muito maior quando você dá um presente e não um desconto. Tem essa questão também, essa jogada, né? Você mostrar que seu trabalho tem valor e não preço, porque as pessoas precisam procurar você, o seu trabalho, porque você é a melhor naquilo que você faz. Não porque você é a mais barata, tá? E quando você começa a fazer isso, você deixa o seu cliente mal acostumado e você mostra que literalmente existe um desespero por trás de tudo e as pessoas acabam determinando a forma que tem você e você... Determinando a forma que tem que ser e você perde o controle sobre isso. Então, pensa aí, o que eu posso fazer pra passar a vender sem dar desconto? Outra coisa que eu faço quando alguém me pede desconto é, literalmente, dizer que eu não posso dar um desconto e eu já jogo o presente. Ora, eu não tenho como dar um desconto, tá? Mas eu vou te mandar um presente que vale muito mais que um desconto e eu tenho certeza que você vai amar. Mesmo que esse presente aumente um pouquinho mais o seu custo, não tem problema, você não vai ser prejudicada, você vai fidelizar, você vai proporcionar um momento diferente quando a sua cliente receber aquela encomenda e ver a surpresa, né? Porque ela nem sabe o que ela vai receber e ela com certeza vai enxergar muito mais valor nesse presente, nesse brinde do que um desconto que nem poderia ser muito, tá? Porque senão você pode se prejudicar e isso, de fato, acaba deixando as pessoas mal acostumadas e elas propagam isso, as pessoas espalham, né? Sempre que a pessoa tem uma vantagem, ela quer compartilhar a vantagem com outras pessoas e isso pode prejudicar você, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? Faça, mas tenha momentos pra isso. Eu faço três vezes ao ano, tá? Eu faço no mês da mulher, eu faço no mês de aniversário do meu ateliê e na Black Friday. Desconto real mesmo, né? Desconto de verdade. São as três datas que eu trabalho. Fora isso, são só ações estratégicas ou alguma coisa diferente na minha lista, pras minhas clientes da minha lista, mas, além disso, eu sou resistente, tá? É muito difícil isso acontecer, as pessoas dificilmente pedem, porque aquelas que compram geralmente de você, né, sabem que a xaxá não trabalha dessa forma e você precisa se posicionar, tá? Trabalhe pra ser a melhor e não a mais barata. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu comentário aqui, marca uma amiga, porque quando você marca alguém, você está me ajudando e ajudando outras pessoas também. Se você tá aqui no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E eu espero você no vídeo de amanhã. Ah, recado importante! Se você ainda não sabe, temos o nosso canal de comunicação no Telegram. O Telegram tá crescendo, né, finalmente as pessoas estão cedendo, estão acreditando aí nessa ferramenta, estão menos resistentes, lembrei da palavra, estão menos resistentes, estão entrando para o Telegram. Uma ferramenta totalmente voltada pro desenvolvimento, muito louco, né? Ela é muito parecida com o WhatsApp, mas a capacidade dela, as possibilidades do Telegram é infinitamente maior. Então, se você ainda não entrou no Telegram, tem o link aqui embaixo, tá? Se você está no YouTube... Ô, meu Deus! Troca tudo aqui, porque esse vídeo vai pra um monte de lugar. Se você está no Instagram, na Bill tem o link, tá? Você vai direto pro nosso canal no Telegram. E aqui no YouTube, aqui embaixo, ó, você encontra o link pra entrar no grupo. Que não é grupo, é um canal, tá? Não tem bate-papo, é só um canal de mão única. Eu só envio informações e coisas exclusivas que só quem faz parte do canal vai ter acesso. Combinado? Então é isso. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau!